Música Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeito em os confins de toda a terra. Música 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 Música